Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias que dá pra fazer usando o Panamá e a Flórida ao mesmo tempo. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização, tudo que tem a ver com segunda cidadania, residência, residência fiscal, uma empresa offshore, trusts, blindagem patrimonial, investimentos em outros países e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre uma combinação de estratégias. Pra quem me conhece, eu falo muito de teoria das bandeiras, que é utilizar os países como se eles estivessem prestando serviços pra gente, né? Como se fossem empresas prestando serviços, como se fosse assim, você não investe todo o seu dinheiro em uma empresa só, em uma ação, né? E é a mesma coisa, a gente não pode colocar todos os nossos ovos, todos os nossos investimentos num país só, que é o que vocês estão vendo aí no Brasil, né? Então, hoje eu resolvi mostrar pra vocês os estratégias que até eu utilizo ou que eu ensino pros meus clientes com relação a Panamá e Flórida, que a gente pode fazer, tá bom? Vou falar sobre algumas aqui, vou dividir a minha tela. E aqui vocês podem ver, né? Um mapa da América do Sul, pra quem não sabe onde fica o Panamá, eu vou mostrar. Aqui tá o Brasil, né? O Panamá fica nesse Istmo, que liga a Colômbia com a Costa Rica, né? E com a América Central. Aqui tá o Panamá, com o Oceano Atlântico no Norte e o Oceano Pacífico ao Sul. E como vocês podem ver, a Flórida está aqui. Então, é um voo de duas horas e meia, mais ou menos, da cidade do Panamá até Miami, tá? Eles colocam como três horas, mas é mais pelo tráfego aéreo e também pelo tráfego no aeroporto mesmo, tá? Mas sempre dá menos, sempre dá duas horas e quarenta, duas horas e quarenta e cinco, certo? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a cidade do Panamá, tá? O aeroporto do Panamá tá aqui, ó. Esse aeroporto é o aeroporto de Tucumán, que é aqui, ó. Então, ele tem o terminal antigo, tem o terminal 1 e o terminal 2, tá? Esse aqui é o terminal 2, onde tem a copa, é só a copa e o terminal 1 é o terminal antigo, certo? O terminal 2 já tem um estacionamento que é gratuito, então é o que eu uso. Eu gosto de comprar somente a passagem da copa, porque eu posso deixar o carro no estacionamento que é gratuito. Então, o que eu faço? Eu moro aqui nas praias, que fica aqui mais longe, ó. Praia de Coronado, no Eva Gorgona. Eu moro aqui, então eu pego o carro e vou, dá uma hora e meia, duas horas do aeroporto. Chego no aeroporto, pego aqui o voo e vou para Miami, certo? Então, pode colocar aí uma hora e meia de deslocamento, mais duas horas e meia. Digamos que em, põe aí, três horas, mais duas, digamos que em cinco horas vai chegar, digamos que em seis horas eu consigo chegar na Flórida, tá? Então, mais imigração e tal, você perde aí pelo menos metade do dia indo pra lá, tá? Esse negócio de ir e voltar no mesmo dia não funciona muito bem, tá? Porque a imigração nos Estados Unidos é muito chata, muito chata mesmo. Então, digamos que você, se você quiser resolver as coisas rapidamente, pelo menos coloque um dia pra ir, né? Pra voltar é tranquilo, muito fácil, porque não tem problema com a imigração no Panamá. Mas pelo menos um dia pra ir. Aí você resolve as coisas durante o dia lá e pode até voltar de noite, né? Mas pra ficar legal, um dia pra ir e um dia pra ficar lá e o outro dia pra voltar. E ficar bem tranquilo, tá? Dá pra ficar em hotéis aqui também, se quiser sair cedo e tal. Quais são as estratégias que dá pra fazer, então? Tem várias, tá? Em termos de... Pra começar, pra pagamento de impostos, por exemplo. Você, no Panamá, se você é residente no Panamá, você não paga impostos na pessoa física ou jurídica desde que o dinheiro venha de fora, certo? Você pode explorar o mercado americano, pode explorar o mercado brasileiro, europeu, qualquer um. Mas o dinheiro precisa vir de fora. Se você quiser uma estrutura com credibilidade, eu digo uma empresa com credibilidade, que tenha Wise, Corporativa, Paypal, Stripe, ou todas essas ferramentas, dificilmente essas ferramentas aceitam empresas no Panamá. Então, o que você faz? Você abre uma empresa na Flórida, tá? De dono único, LLC de dono único, uma Disregarded Entity, que como é que funciona? Essa empresa, ela... Você vai pagar imposto na pessoa física. Então, o dinheiro vai entrar na empresa e você vai pagar imposto onde você é residente fiscal. Você não vai pagar nos Estados Unidos. Desde que você não tenha nenhuma operação nos Estados Unidos. O que eu digo operação é secretário, escritório, etc. Se você fizer direitinho com nossos contadores lá, claro, você... O dinheiro vai passar pela Flórida. Pode até ter uma conta jurídica lá, não tem problema. E você vai trazer para o Panamá. Ou seja, você não vai pagar impostos nos Estados Unidos. Certo? Então, já é uma dobradinha aí para você. Certo? Você também pode acessar a Flórida como se fosse o seu playground. Ou seja, você pode ir lá comprar itens que são mais baratos do que o Panamá. Mas você vai dizer, nossa, tem coisas que é mais barata na Flórida do que no Panamá? Tem. Por exemplo, produtos da Apple. Produtos da Apple vai ser mais barato, eu acredito, que nos Estados Unidos do que em qualquer lugar do mundo. Não sei o que está... Dizem que na Ásia, talvez você consiga. Eu não acredito, mas talvez sim. Mesmo no porto de Colom aqui, não tem produtos da Apple mais baratos. Até porque, às vezes você acha só os laptops com teclado espanhol. Então, o que eu fiz? Eu peguei o voo. Eu precisava de um computador novo. Eu fui lá na Flórida e comprei um computador novo com teclado em inglês. Que é o meu preferido. Nem português eu gosto. Então, eu fui lá e voltei. Certo? Aí você aproveita pra fazer tudo que você tem pessoalmente. Eu utilizo a Flórida pra minha bandeira de saúde, como eu utilizo o Brasil com a bandeira de saúde. Eu utilizo como a minha parte social. Às vezes eu gosto de fazer essa parte social também lá. Eu tenho amigos lá. Às vezes eu e minha esposa vão pra lá. Essa parte de comprar produtos da Apple também tem o iPhone e etc. Por exemplo, eu mantive a minha conta de celular lá. O que que isso tem a ver? A minha conta de celular, por exemplo, ela atende toda a América Latina sem roaming. Então, eu tenho o leasing dos meus iPhones lá. Então, eu não preciso comprar um iPhone. Eu troco meu iPhone todo... A cada dois anos eu troco lá. Então, eu vou lá buscar o iPhone e trago pra cá. Você pode fazer várias dobradinhas assim. Você pode ter a sua caixa postal lá, a caixa postal da sua empresa e etc. Você pode mandar produtos da Amazon sem impostos de importação. Você manda pra uma caixa postal lá. Tem um serviço aqui no Panamá que faz. E você recebe no Panamá numa central. Certo? Você só precisa configurar esse serviço e pagar por peso. Então, não vale a pena comprar um produto muito pequeno na Amazon, mas produtos acima, sei lá, de 100 dólares, 150 dólares. Você vai pagar 15 dólares pra mandar e você consegue comprar tudo na Amazon e receber no Panamá numa central. Tá? Então, tem isso. Muita gente me pergunta sobre a educação dos filhos, né? Quando você muda pro Panamá. Bom, na cidade existe escolas sensacionais. Bilingües e trilingües. O Panamá quer se tornar um país bilingüe, tá? Inglês e espanhol em 20 anos, 30 anos. Então, todas as crianças, no público e no privado, tem que aprender inglês na escola. Tem que se tornar fluentes na escola. Então, eles vão se tornar um país bilingüe, certo? As escolas particulares ainda mais. Tem até trilingüe. Tem em português, espanhol e inglês. E o que eles fazem? Eles preparam os filhos pra estudar na faculdade nos Estados Unidos, certo? E, às vezes, até na High School nos Estados Unidos. Então, os filhos estudam na Flórida, o que tá a duas horas e meia, e os pais podem ir lá visitar, ou os filhos vêm visitar a cada fim de semana, ou a cada uma vez por mês, ou duas vezes por mês. E o que que acontece? Os pais não pagam impostos no Panamá. E os filhos também não vão pagar impostos, porque os filhos não são contribuintes na Flórida, com o visto de estudante. Então, você faz essa dobradinha entre, ao invés de você ir morar na Flórida para seus filhos terem um estudo e uma vida melhor, e etc, que nem um brasileiro pensa, você vem morar no Panamá, você tem uma vida relativamente muito boa aqui, sem violência, e aí você coloca os seus filhos pra estudar, eles aprendem inglês, eles vão estudar nos Estados Unidos com o visto de estudante, eles não pagam impostos, e você continua no Panamá com um custo de vida muito mais baixo, eu digo muito mais baixo, como, por exemplo, a metade, tá? E você manda os seus filhos estudar lá, e você vai visitar uma vez por semana, ou uma vez por mês, certo? Isso é uma tática que se faz aqui, certo? Existem outras, existem muito mais táticas, dá pra fazer investimentos na Flórida, você pode abrir uma fundação privada no Panamá, que é como se fosse uma ONG, entre aspas, essa ONG, o fundador dela, quer dizer, o dono da ONG, ele não aparece no registro, os beneficiários não aparecem, o motivo da ONG não aparece, o patrimônio não aparece, então, esse patrimônio aqui, pode estar no Panamá, e pode estar nos Estados Unidos, certo? Então, a gente, essas fundações privadas no Panamá, elas foram uma cópia de Liechtenstein, e eles desenvolveram muito bem no Panamá, elas são bem reconhecidas, você pode tanto investir em imóveis nos Estados Unidos, como em ações nos Estados Unidos, certo? Então, fica completamente blindado o seu patrimônio, principalmente de credores brasileiros e etc. E você investindo no mercado dos Estados Unidos, você pode fazer compra e venda de ações, não vai pagar ganho de capital, você só vai pagar nos dividendos, dividendos você não tem como fugir nos Estados Unidos, porque é 30% na fonte, né? Tem gente que anda falando na internet que não, que não vai pagar, tá? Então, é isso, pessoal. Existem vários jeitos aí de você fazer essa dobradinha, até porque muitos americanos vêm morar no Panamá, certo? Porque chega numa hora ali da aposentadoria deles, que eles ganham aí 2.500 cada um do casal, ou 3.000 cada um, e fica difícil de morar lá. Eu, quando morava na Flórida, nosso custo aí era de 5.000, 6.000 dólares por mês de custo, tá? Aqui o nosso custo, pra morar aqui na beira da praia, é 2.500 a 2.800. Então, o pessoal vem morar aqui, e aí tem um voo direto pra voltar e visitar a família a qualquer momento, certo, pessoal? Então, o Panamá é um país que tem muitas relações com os Estados Unidos, e pra fechar eu vou falar isso pra vocês. É... Quem faz a residência aqui no Panamá, é... Você, desde o começo do período, até o final, até você botar a mão no passaporte mesmo, demora, tá? E é burocrático, já tem que falar isso. Demora aí uns 10 anos. Pra você, desde o começo que você fecha o contrato com a gente, até você botar a mão no passaporte, 8 a 10 anos, certo? Mas esse passaporte, ele tem o visto E2 pros Estados Unidos, ele tem um tratado de comércio com os Estados Unidos, que é igual o italiano, é igual diversos passaportes da Europa, que te permite, te permite que, você pode ir pros Estados Unidos, morar nos Estados Unidos sem green card, e fazer um comércio aí de 100 mil, 150 mil dólares, por exemplo, uma franquia, ou algum tipo de empresa, que você mantenha ela, e você fique renovando em 5, 5 anos, esse visto, certo? Você pode morar lá. E o passaporte Panamain, ele hoje em dia precisa de visto pra ir pros Estados Unidos, como brasileiro. Mas, ele, o... o poder de compra do Panamain, tá chegando no nível, parecido com o do Chile. E o do Chile, quando chegou nesse nível, eles tiraram a exigência do chileno pra ter o... o visto, né? Então, o chileno, hoje em dia, ele entra com visa waiver, igualmente, como o passaporte europeu. Então, eu acredito que, entre 5 e 10 anos, daqui pra 5 e 10 anos, o Panamá vai chegar no mesmo patamar de renda per capita, que é o dobro da do Brasil, e aí, os Estados Unidos não vão mais exigir o visto do Panamain. Então, o passaporte Panamain é muito... vai ser, daqui a 5, 10 anos, muito valioso. E também, a economia do Panamá é que mais cresce, uma das... que mais cresce na América Latina. e pode ter certeza que você investir nesse país vai ser, na minha opinião, de muita valia aí pra você. Certo? Então, essa dobradinha pode ter certeza. Investimento nos Estados Unidos, na fora, investimento no Panamá, e você ter a residência, a residência Panamá, e depois, consequentemente, o seu passaporte. lembrando que a residência, a residência do Panamá é uma das únicas no mundo que você pode ter a residência, não viver aqui, viver em outros países, e contar tempo pra cidadania. Esses 8 anos, 10 anos que você vai ficar esperando pra cidadania, você não precisa estar aqui. Você precisa viajar pra cá a cada 2 anos, pisar aqui e ir embora. Você não precisa ter imóvel, não precisa ter imóvel alugado, você não precisa ter nada. Você só precisa ter a residência permanente, certo? E pisar aqui a cada 2 anos. Então, é sensacional. Se você quiser saber mais, venha conversar com a gente aqui, brasileiros sem fronteiras, brasileiros sem fronteiras.com, acesse e marque a sua consulta, ou você vem aqui em vidasemimpostos.com, adquire o nosso curso, porque não o curso tem bastante estratégias tipo essa, pra você aprender. Certo? Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Dê um like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, certo? Um abraço a todos e até mais. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri